Filha de chefão do PCC é presa. Ela é procurada por latrocínio e tráfico de droga. Marcelo Moreira, põe na tela, Cláudio. A prisão aconteceu em Mongaguá, na Baixada Santista, durante a Operação Verão da PM. Michele Ferreira da Silva era procurada da justiça por latrocínio. O roubo seguido de morte vitimou um guarda municipal de Diadema, no ABC Paulista, que passava férias na praia com a família, em 2022. Segundo os policiais militares que fizeram a prisão, Michele seria ligada ao PCC e também estaria envolvida com o tráfico de drogas no litoral paulista. Ela foi condenada à prisão em regime fechado pela justiça de Mongaguá. Datena Michele é filha de uma importante liderança do PCC. A mãe foi presa, no ano passado, flagrada, transportando drogas em Barueri, na Grande São Paulo. Maria Luíma Campos da Silva, de 56 anos, foi presa em flagrante em outubro, por policiais civis de Carapicuíba. Com ela e outros dois acusados, a Luíma foi flagrada, transportando porções de maconha, cocaína e crack. Segundo a investigação da polícia de Carapicuíba, a acusada era a responsável pelo tráfico de drogas em Barueri, Diadema e parte do litoral sul de São Paulo. E também tinha uma função dentro do PCC, denominada Resumo da Facção. Era ela, de acordo com a polícia, quem cobrava possíveis desvios de conduta de integrantes do crime organizado naquela região. Numa perícia no celular da mãe de Michele, os investigadores encontraram um trecho onde a Luíma cobra a entrega de uma grande quantidade de entorpecentes a uma outra traficante. Laura, tem esse telefone, Laura. Vende 30 peças ali, Laura. Tem esse telefone. Bora, 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 fia. Ainda segundo a investigação, a mãe de Michele era uma forte liderança da ala feminina do PCC e cuidava dos negócios da facção dentro e fora dos presídios paulistas. A Luíma foi presa por tráfico e associação criminosa. No momento do flagrante, segundo a polícia civil, ela e outros dois homens seguiam para uma reunião de negócios do PCC.